Paulo, você falando sobre o quanto o mundo vai ter que se repensar, repensar suas atitudes, repensar a humanidade em si, e eu puxo até um pouco mais para a nossa economia, que a gente já chegou a... o capitalismo está próximo do seu colapso mesmo, né? Existem muitas pessoas passando fome para que pouquíssimas pessoas esbanjem muito dinheiro, e é muito dinheiro. Mas como você vê o teatro em si pós-pandemia? Bom, o teatro já viveu tudo isso, né? O Shakespeare produziu uma tragédia na pandemia que ele viveu. Eu acho que o teatro vai voltar à sua relação com o público, ao encontro. Só que ele vai voltar, eu acho que muito mais maduro nessa relação, o que é necessário falar agora, né? A gente estava... a gente chegou a um colapso do entretenimento vazio, tipo a Globo é TV, é cinema, produz teatro também. Então, a gente estava artista, a gente confunde com casa dos artistas. Então, eu acredito que o teatro vai voltar mais forte, porque essa coisa digital serve só para divulgar o teatro, né? Para registro, mas quem foi ao teatro sabe o que é a relação ao vivo, né? O que é essa comunhão. E a força não é à toa que algumas igrejas que políticos tiram as nossas experiências de cena e de personagens para as suas máscaras, né? E a gente vê, a gente que vê cultos na TV, que vê políticos falando, gente, isso é teatro. Então, porque a gente deixou de pautar a crônica, eu acho. O teatro deixou de pautar a crônica brasileira, a crônica política. Você vê que na década de 60, quando a Globo levou todos os grandes dramaturgos e dramaturgas do teatro para fazer novela em plena ditadura, essas pessoas estavam fazendo isso dentro dos teatros. Agora, o teatro ficou uma coisa muito do depoimento, do eu, do eu, do eu. E a gente parou de falar da polis, da cidade. Então, eu acho que vai ter que ter aí um equilíbrio sobre esse teatro pós-dramático, narrativo, sobre o teatro depoimento, sobre o teatro documentário. Eu acho que tudo isso é teatro. Tudo é teatro. Nada é uma coisa em particular. A soma disso é o fenômeno teatral. E eu acho que quanto mais fica o artista lá expondo-se no palco, os políticos estão ganhando, as igrejas estão ganhando. Então, a gente precisa devolver à plateia o que há de político na estética. Então, eu acredito que vai ter, mesmo agora, muitas obras. É porque aconteceu essa pandemia. Senão, eu acredito que teria pipocado muitas obras contra o Bolsonaro. A gente viveu o que a gente viveu na década de 60. Isso está acontecendo. Só que não tem como isso acontecer digitalmente. Se as pessoas não conseguem se organizar politicamente, ou a gente vai para a rua e não consegue digitalmente tirar aquele homem de lá, como é que a gente vai querer levar a arte para um espaço onde o vídeo, a fotografia saiu do teatro. E aí, quando isso aconteceu no início do século XX, as pessoas achavam que o teatro tinha acabado como agora. Então, fora que é isso, é ignorar a própria história. Toda vez que o teatro esteve com alguma tecnologia... Vamos pegar lá atrás o complexo de édipo da psicologia. Primeiro veio o édipo, o texto. Quando você criou a psicologia, aí você foi estudar e fez... Ah, esse é o complexo de édipo e tal. Então, o teatro tem essa possibilidade política de formar a sua água, a cidadania, a cidade, os direitos. E a gente poder perder essas pessoas por conta de um demônio no governo do Brasil, porque eu não consigo ver de outra forma esse anticristo, esse senhor Bolsonaro, fazendo o que está fazendo com o povo. Porque eu não preciso falar aqui, porque está tudo em vídeo, está tudo posto. Eu não vou gastar dando ibope para ele. Mas é muito cruel. Esse cara vai pagar ele e sua família no inferno do inferno por tudo isso, além de pagar aqui. Vai chegar o momento que isso vai acabar. Eles serão presos. Porque o que eles estão fazendo são crimes. Estão cometendo crimes contra a humanidade e o Brasil, do qual eles foram eleitos pela democracia. Por isso que estão aí. Foi respeitado o voto. E eles não respeitam essa mesma democracia. Então, quando o Bolsonaro vai para a rua sem máscara, pega a criança no colo, provoca as pessoas para estarem na rua, provoca para que volte o mercado. A gente vê os seus ministros, aquela reunião que está aí, divulgada. Então, assim, é muito triste. Mas o Brasil precisava ver isso. E a gente é 70% nesse país. Então, a gente precisa educar esses 30%. Porque eu acredito que boa parte ali é falta de educação. Nunca leram livro de história. Nunca compraram diplomas. Paga alguém para assinar lista na faculdade. São pessoas que não leram. E a leitura é fundamental. Ela é determinante para te formar como cidadão, como artista, no meu caso. Porque a leitura está tudo. Todas as experiências humanas, para o bem e para o mal, elas estão narradas ali. E essas pessoas não leem. Essas pessoas não têm acesso à informação. E as suas famílias, porque são senhores patriarcados. Homens cis, brancos. É muito cruel o que a gente vê posto no Brasil. Mas esse é o Brasil. O Cazuza já falou, Brasil, mostra a tua cara. Só agora essa cara foi revelada. Quase 30 anos depois da morte ou da composição da música, no Cazuza. É que, ao menos, eu leio assim. Porque antes a gente não via. A gente estava aqui, era ali. Mas agora a gente vê uma coisa desumana. Uma coisa muito cruel. Fruto de um capitalismo que você falou. A gente vai ter que ir para uma outra forma. A gente vai ter que pensar tudo. Repensar a partir do... É importante. Não tem como. O capitalismo também traz uma autonomia. Todo mundo pode fazer alguma coisa e ser alguma coisa e arregimentar. Ter essa liberdade. Só que tem que ser dentro de um socialismo. A gente tem que ter limite para riquezas. E a gente não tem que ter corrupção para poder agrair mais impostos e a gente resolver a miséria no país. Então, o Brasil precisa fazer a sua verdadeira abolição. O Brasil precisa fazer todas as suas reparações. E a gente vinha construindo isso. Só que agora voltou esse fascismo. Mas a gente vai derrotar. Porque a gente não é essa pessoa do bem que eles falam. Mas a gente é pessoa boa. De bondade. De humanidade. Acho que a gente tem que começar a colocar bom. E tirar o bem e o bom. Então, você acredita que a gente vai sair dessa pandemia como seres humanos melhores? Porque o que está acontecendo no Brasil, ao mesmo tempo, é incrível. A gente vê uma rede de solidariedade. A gente vê uma rede plantada de humanidades. De ação social. Uma coisa é um movimento social no Brasil que é incrível. E a gente está vendo também que tem ação social. Que é individual. Que são grupos formados ali para ajudar. Então, tem sido incrível. Para quem milita em direitos humanos, tem sido incrível ver que o Brasil ainda se conserva nessa construção dos últimos 20 anos. Então, é muita inclusão que precisa ser feita no país. Porque esses 30% do Bolsonaro não dá para entender. Não dá. É muita desumanidade. Mas o Brasil, na Segunda Guerra Mundial, teve 10 mil jovens da juventude hitlerista. O Brasil chegou a ser o país com o maior número de nazistas aqui dentro, fora da Alemanha. Então, isso estava adormecido. Por isso que eu acho que foi importante esses fascistas aparecerem para a gente retomar o país e poder entender que todo o bem maior que a gente tem é humano aqui. E todo o bem mineral, toda a economia, ela tem que servir para preservar o humano e o país. Então, eu acredito, sim, que quem tiver a oportunidade de seguir no país no próximo ano, em 2021, na véspera dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, puder participar desses 100 anos da Arte Moderna, eu acho que a gente vai estar participando com uma outra mentalidade de Brasil, de estética, de entender qual é a função do artista, de entender política, que a gente não pode ignorar, porque a democracia é incrível e, ao mesmo tempo, ela é muito fácil de ser corrompida, mas é incrível porque a gente tem participação, a hierarquia deve ser horizontal, temos três poderes. Então, assim, só que estamos vivendo isso, essa lavagem de roupa suja em público, esse excesso, essa figura do Bolsonaro que precisa ser estagnada em todo o Brasil, precisa ser retirada de toda a frente que conduz qualquer grupo, porque isso existe desde sempre, o Brasil é feito, os bandeirantes das pessoas exaltam, pessoas que mataram índios, que foram destruindo terras. Então, essa tradição da gente sempre cultuar o que foi de errado na história é que nos faz viver esse momento. Então, é um momento de passar limpo. Eu, como eu te falei, estou tendo uma experiência incrível de ver uma força humana no Brasil muito grande, de reação contrária, e que tem ajudado, é que está num combate, como se tivesse numa guerra, a gente está no front, ajudando quem está na guerra. Então, me parece que não tem muito respiro para estar em outros lugares, porque, mais do que nunca, todos os ativistas estão trabalhando muito dos seus postos para poder denunciar, para poder denunciar esse governo que está aí. Eu espero que ele seja julgado internacionalmente. A gente está repensando tudo. Todos os bichos que morrem estão acabando. Vários acabaram recentemente, não existem mais no planeta, virada desse século. A gente acabou com esses bichos. O tratamento com a terra, essa coisa de plantar soja, de colocar gado, essa vergonha que foi Regina Duarte na cultura, que nos encheu de vergonha. Mas sempre foi isso. A namoradinha, durante uma ditadura, é por isso que eu falo, as coisas se revelaram, elas sempre foram isso. Então, sobre o que as pessoas falavam de Lei Rouanet, sem entender, e metiam o Paulo no PT, Lei Rouanet e PT, sem entender os direitos, sem entender a nação, o Brasil, que tem uma constituinte, uma constituição incrível, foi feita no final da década de 80, e a gente precisa viver essa constituição. E a gente estava próximo disso. Então, eu acho que a gente vai ser muito melhor, vai poder preservar mais o planeta. Eu espero, eu tenho 54 anos, eu nasci em 65, em plena ditadura, vivi minha infância numa ditadura, na década de segunda metade de 80, 90, e principalmente pós-2000, na era Lula. Eu vivi uma democracia, foi muito pouco tempo. Eu espero ter a oportunidade de voltar a construir essa democracia e poder vivê-la realmente. A gente nunca viveu realmente. A gente estava construindo, era muito conturbada toda a construção que vinha sendo feita, mas ela era dentro de um campo progressista. Então, de escutas, de trocas. Então, eu acredito que a gente está muito forte, e esses 30% não vai derrubar. E essa pandemia, ela veio, foi a própria fala mal interpretada do Lula, que precisava ter uma doença nesse Estado para entender o que a gente estava construindo com o SUS, com os cubanos, e de repente você sai a fala que o cara, é o que eu falaria aqui, essa pandemia veio para nos mostrar para o buraco que a gente estava indo. Porque isso não é de hoje, e isso revelou todo esse governo, revelou ministérios, revelou a Amazônia que estava sendo vendida. O cara falou, não, vamos deixar os velhos morrer, porque senão a gente vai ter, aí para de pagar, economiza, e eles vão morrer mesmo. Então, assim, é muito desumano. Então, isso é bom que seja visto, porque essa é a nossa cara também, isso é Brasil. E se a gente quiser mudar, é investindo potencialmente em educação, saúde e cultura. Eu não vejo outra forma da gente evoluir. E a gente vai evoluir, acho que a gente vai se tornar uma nação mais forte, e só esperamos que não tenhamos tanta morte, a ideia é que mais de 100 mil morram no Brasil. Então, torcer que isso não seja uma realidade, torcer, o Brasil tem uma fé, eu tenho uma religião, eu sou do candomblé, eu tenho uma fé muito grande, as pessoas acham que eu sou ateu, que eu sou, tem esse movimento político muito grande, eu tenho escola de samba, tenho time de futebol, tenho religião, tenho partido político, gosto de novela, gosto de música, então eu sou um brasileiro bem brasileiro. Então, com toda essa minha fé barroca, nesses princípios, que é um barroco danado, a minha fé é muito grande e inabalável, e eu tenho fé que o Brasil é, de fato, um país muito promissor, e a gente vai entrar novamente no prumo, mas era preciso passar por isso, não teria como, a gente está avançando aí 30 anos de história social, política, de erros que a gente poderia continuar cometendo. Não perder a fé nunca, a fé realmente move montanhas, a fé e a ciência são duas coisas, tudo, para mim, eu penso fé e ciência como Deus, sabe, como a fé, a nossa, a gente que faz teatro, a fé cênica, a gente vai para o palco acreditando naquilo, colocando aquilo, e a gente faz, comove, transforma, então a gente exercita muito a fé no nosso ofício. Quando você tem uma religião que você pode rezar, mas tem que ser de verdade, eu, por exemplo, sou do Candomblé, mas tive uma formação cristã, tenho em Cristo uma admiração incrível, sou fã de muitos santos, devoto, eu sou brasileiro, então o Cristo, para mim, é o princípio do socialismo, vamos dividir tudo, a gente foi feito para brilhar, então não dá para você dizer ir à igreja e tomar decisões e apoiar esse Bolsonaro e atitudes tão anticristãs, então eu acredito nessa fé brasileira misturada, cheio de gente, cheio de religiões e a gente tem muito ainda a ensinar para o mundo sobre esse lugar onde a gente está mestiço, miscigenado e de uma maioria negra, de uma cultura muito forte, eu acredito que quando essa reparação não acontecer, da gente ser igual, de fato, brancos e negros num país, a gente não vai viver esse ideal de nação, porque se somos todos irmãos e irmãs, como a gente tem irmãos que são diferenciados pela cor da pele e irmãs, então é muito chocante isso, e nós que somos brancos, a gente tem que o tempo inteiro fazer o teste do pescoço, que é aquele teste que eu faço sempre quando eu estou, porque eu aprendi com o Saloma Salomão, um músico, um ativista negro aqui em São Paulo, que é todo grupo que eu estou, eu olho e falo, olha, tem uns negros aqui, tem uns mulheres aqui, às vezes não tem, mas só o fato de você observar já cria diferença e a gente vai construindo para que, a hora que a gente vem em todos os ambientes e olhar e ver que todo mundo é preto, branco, mulher e homem e está tudo equilibrado, aí está tudo certo, aí a gente é incrível, a gente vai ser o melhor que esse país pode ter, que é o seu maior patrimônio, que é a humanidade que está viva neste país e merece continuar viva, então é isso que eu penso, para isso eu trabalho, para isso eu sou um ativista, não me calo, brigo, porque eu percebi agora mais do que nunca, quando eu estava nesse meu momento, puxa, eu não acredito que eu vou morrer agora, mas tudo bem, eu estou na faixa de 54, 60, eu falo, mas se eu morrer agora, eu vou conseguir de alguma forma que mil famílias comecem e elas não fossem para a rua, então a gente tem que sair desse nosso pequeno espaço burguês e se colocar nessa matemática no mundo, e aí com isso a gente vai enfrentar os nossos dragões, a gente vai para a briga, vai para o furão de guerra e a gente não pode recuar com medo de preservar a nossa vida enquanto que tantas outras são mortas, e a gente que está num lugar de privilégio, lugares onde a gente pode estar, onde eu posso estar aqui falando nesse lugar, onde está frio demais, lá fora eu estou ouvindo vozes, porque aqui fica uma loucura, eu estou lá do lado da Cracolândia, pessoas andando, eu tenho cobertores, daqui a pouco eu vou começar a jogar pelas janelas para quem está na rua, porque não dá para ficar, não ouvir essas vozes da rua, não dá para não ouvir a voz da fome, da pobreza, então eu acredito nisso, eu acredito nesse Brasil, nesse Brasil de artistas incríveis que eu faço, tenho orgulho em fazer parte de uma tradição de artistas brasileiros, então assim, tudo aqui é incrível, então a gente tem que melhorar, a gente vai melhorar e eu ponho fé. Arrasou, que assim seja, Paulo, de verdade, que a gente termine assim com essa mensagem de otimismo e de esperança que a gente está precisando muito e de força e de exemplo do que realmente a gente pode fazer do nosso lugar de privilégio, que por menor que ele seja, ele ainda é muito perto do que as pessoas têm, então eu agradeço muito, não só a sua mensagem mas a sua disponibilidade em estar aqui com a gente no nosso canal para realmente a gente poder falar para mais gente, que às vezes a gente fica às vezes no nosso núcleo, a gente conversa e tem tanta gente que precisa saber e precisa ouvir e agradeço demais você ter participado aqui com a gente e a admiração cresce e eu fico muito grata Eu que agradeço vocês terem lembrado de mim a gente se reencontrar de novo então eu fico muito feliz na vez de participar do canal de vocês e torço sempre para o canal ter bastante visibilidade porque o serviço que vocês prestam é incrível muito obrigado Então é isso pessoal obrigada por que a gente até aqui se inscreva no nosso canal curta o vídeo e compartilha para todo mundo E também tem nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram tudo arroba albergue 72 Até mais pessoal Tchau